Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Ative a Dark Jack, aposto seus coins ganherem muito dinheiro. Tema de Blackjack, Roleta. Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins Semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Radizot O melhor servidor alternativo da atualidade Para comemorar os 25 anos do Tibia O Radizot trouxe tanto o evento Quanto a Quest 25 Years of Tibia Ainda não faz parte da comunidade Então não perca tempo E crie sua conta em www.radizot.com.br Da pra perder 100k de profite rapidinho agora eu não tenho que ter se ouvir, gente o vídeo tá atrapado eu tô gravando assim, rapidinho ah! meio fudeno meio fudeno torrado os caras vêm pra cá, caçam e saem, tá ligado? é umas pt loucas da porra porra caralho, velho, por que falou volta, porra? morri caralho, morri oh man oh pt ué também não caralho, tem um combo gostoso aí não sei, eu não olhei não tava olhando pro seu hp ah não pegaram a carta eu vou logo olhar quem é vou aqui correndo pro sul, é pro sul que eles foram, acho pra o direito é, mataram aqui a box simplesmente invadiram o respawn um um sem guilde tô nem sei quem é, acho muito melhor aí alguns momentos depois já tá aqui, já tá aqui na entrada calma o droge já tá, já tá, tapado mata o droge agora, mata o droge, mata o droge não não alguém morreu não tinha não dá pra mudar mais é esse você tá destacado Gabriel pare de bater boa boa com certeza nada não 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 é nossa vem, vem vem deixa daqui, vem deixa daqui rápido 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 vou morrer, vou morrer na entrada, na entrada Já era, já vou morrer Já era, morri Pesa puta Fuguei mal também Acho que ele morreu também Fuguei mal também Ai que maldade cara Isso não se faz Meu nome é Ari e eu não tô nem aí Passar bastante Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus chat E agora? O que a gente faz? Corre pra cá Oh não, aqui tem mais bicho Ih, vai dar ruim Meu Deus, morri Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É um tanque de guerra véi Tá bom Uau! 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 O sea, vamos a, vamos a intuir que el vato no conoce la Reins No, a lo mejor el vato No mames Reins Agua a la verga Sí, sí, güey Sí, güey Sí, güey No, a lo mejor el vato Desculpa alguma coisa eu dropei aqui Dropei Dropei o negócio Dropei o Adam 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 Dropei o Adam